O mensageiro passa, pro mensageiro passa Abre o caminho, sente nela, está na porta Abre o caminho, pro mensageiro passa Abre o caminho, sente nela, está na porta Abre o caminho, pro mensageiro passa Pro mensageiro passa, pro mensageiro passa Pro mensageiro, pro mensageiro passa Pro mensageiro, pro mensageiro passa Abre o caminho, sente nela, está na porta Abre o caminho, pro mensageiro passa Abre o caminho, sente nela, está na porta Abre o caminho, pro mensageiro passa Pro mensageiro passa Pro mensageiro, pro mensageiro Ibaraboa, gomo, jubara, leva a coxa 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 Xutiriri, para o bebê tiririlona Xutiriri, para o bebê tiririlona Xutiriri, elevará Eleveará, elevará Lê para o bongó, o bongó, o bongó Eleveará, elevará Ele para, 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 ele Iná-iné mô-tou-pá, ê mo-tou-pá Takô mô-tou-pá Iná-iné mô-tou-pá, ê mo-tou-pá Iná-iné mô-tou-pá, ê Para longe que exuloveuá 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 Paraíê, para longe que eu slulo meu ar. Paraíê, xô xô pé. Xô xô pé, a trama coru nem jô. Laroiê, xô xô pé, a trama coru nem jô. Xô, xô, véi, xô, xô, véi, atapá, coro, díe, jó, lá, oi, xô, xô, véi, atapá, coro, díe, jó, lá, oi, Xô, xô, véi, atapá, coro, díe, 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 atapá, cor Paraquê, 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 paraquê. Paraquê, paraquê. Paraquê, paraquê. Paraquê, paraquê. Paraquê, paraquê, paraquê. 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 Paraquê, paraquê, paraquê. Paraquê, paraquê, paraquê. Paraquê, 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 paraquê. Paraquê, paraquê. Paraquê, paraquê, paraquê. Paraquê, paraquê. Paraquê, paraquê, paraquê. 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 E-e-e-e-e-o Graças a Deus e a todos os orixás, todos os santos, todas as forças do universo. Eu agradeço a todos. 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 Música 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 coisa ali para apoiar e tal, e quando ele não estava usando esse caixote, eu me via batucando nesse caixote de madeira, colocavam as músicas assim, às vezes no rádio, ia acompanhando com o batuque, então a partir do momento que eu precisei buscar essa memória e delinear essa minha trajetória em torno dos tambores, em torno da percussão, a primeira imagem que me vem é essa imagem de eu tocando no caixote do meu avô. O meu corpo é um corpo mensageiro, que eu estou aqui enquanto Loiar, mas estou aqui também expondo uma voz através do meu batuque, que não é só uma voz de Loiar, mas é algo que me antecede. Eu toquei primeiro em uma banda aqui do Ingevelho de Brotas, um apoché chamado Okambi, com Jorjão Bafafé, um grande percussionista também aqui da Bahia, do Brasil, e tive a oportunidade de ter essa vivência com ele, tocando em um grupo só de tambores. Eu toquei depois disso em outras bandas, toquei em uma banda só de mulheres lá do Pelourinho, chamada Mulherada, foi um aprendizado também incrível, porque até então a minha relação com os tambores, só tinha uma relação com os homens, geralmente as bandas que eu tocava, eu era a única mulher, as minhas primeiras técnicas de percussão também foram os homens que me ensinaram, meus primos e tal, então a partir do momento que eu tive uma convivência feminina nessa seara dos tambores, foi algo diferente assim, se abriram outras possibilidades de como eu poderia ser, de como eu poderia atuar na percussão. Toquei em bandas de axé, toquei em banda de pagode, banda de samba, parti do alto, toquei em orquestras percussivas, mas eu sempre tinha algo assim que de alguma forma me desmotivava, né, existia algo que não me fazia abraçar a percussão, abraçar a música de maneira assim integrada, sabe, completa e sem medo, isso demorei para descobrir, né, eu sentia todas essas coisas e aí com o tempo eu me distanciei também da percussão, porque as necessidades sociais, né, a família como base, chega um momento que ela diz, não minha filha, nós apoiamos você, né, dentro da área, dentro da arte, mas você precisa ter algo seguro em sua vida, e algo seguro, né, na concepção familiar é você ter uma faculdade, né, você estudar, você ter um emprego fixo, então chegou um momento que eu precisei me distanciar da música, da percussão, para poder viver essas outras demandas que são tão necessárias quanto, né. Então, sendo a primeira expressão de religiosidade humana, o tambor é um ser, é algo que a gente precisa reverenciar, isso foi o que passou a fazer sentido na minha vida, quando eu entendi os tambores nessa perspectiva, que eles antecedem qualquer conflito racial, social, entendeu? Eles estão muito além disso. Tudo isso para dizer que agora em 2021, eu junto com outras mulheres, né, parceiras, irmãs, nós vamos estar desenvolvendo, executando um projeto chamado Circuito Tamboreira Percussiva. É um projeto que vai acontecer de 3 a 7 de março, de forma completamente virtual, por conta dessas questões que a gente está vivendo da pandemia. da Bahia, então é um projeto que vai reunir mulheres negras indígenas do Nordeste da Bahia e também de outras regiões do Brasil, com o intuito da gente se fortalecer e difundir, né, cada vez mais, a perspectiva dos tambores, o sentido que os tambores trazem para as nossas vidas, né, para esse universo. Saudações, família, muito boa noite. Estamos aqui no terceiro dia do Circuito Tamboreira Percussiva, um circuito que reúne mulheres negras indígenas em torno dos tambores, a fim de que a gente possa cada vez mais se fortalecer nessa rede, né, difundir cada vez mais essa rede de mulheres, né, que se relacionam e que tocam o tambor, né, e que tem consigo o tambor mesmo corporal, né, algo que é muito genuíno e oriundo, né, de cada ser, de cada ser humano. Então, é uma honra, mais uma vez, essa noite, estarmos aqui reunidas em comunhão, né, para poder disseminar e jogar aí para a terra, para o universo, essa vibração, essa vibração positiva que só os tambores, né, eles conseguem trazer para nós. Então, é uma honra muito grande, como já disse. Hoje, teremos aqui participações especialíssimas, né, como vocês sabem, a abertura também foi um dengo, assim, foi muito lindo. Ontem também, as atividades, né, a live com as meninas do Lodum, da Didá, da banda Meninos do Pelô, né, então assim, muita coisa acontecendo, muita coisa maravilhosa acontecendo, né, e esse momento está sendo muito especial para a gente poder disseminar mesmo muito amor, né, nesse momento que a gente está vivendo com relação à pandemia, com relação às questões políticas, então, não só o circuito tamboreira percussiva, mas todo o movimento artístico que também tem acontecido no contra-fluxo, né, de todas essas moléculas que a gente tem vivido, é muito importante para que a gente se fortaleça, né, para que a gente se abasteça de energias boas, para poder quebrar tudo isso, é, que vem acontecendo no nosso país e fora dele. Então, gratidão mais uma vez, hoje as oficinas também de tambor, é, de umbanda, né, com Tami Coutinho e também de pandeiro com Emili Lapa, foram incríveis, assim, muito amorosas também, as mulheres saíram mesmo com o coração preenchido, então vamos lá, né, seguindo nessa missão, movimentando a arte, movimentando os tambores, fazendo vibrar corações, né, porque é disso que a nossa terra precisa. Então, hoje, é, como vocês podem ver, teremos aqui, né, uma live surpresa com a nossa grandiosíssima Mônia Milê, né, que é uma grande mestra para mim, uma das primeiras referências que eu tive de mulheres que se relacionam com os tambores, de mulheres que tocam os tambores, então vai ser uma honra ter a presença da irmã aqui nesse momento. É, eu quero dizer para vocês que as nossas atividades, elas continuam, o circuito, ele começou no dia 3 de março e vai até o dia 7, amanhã ainda temos oficinas de, tem uma oficina com as irmãs Rebeca Thaís e Kandai Kalmon, né, as irmãs vão estar ministrando a oficina de corpo-território com o berimbau, né, a filosofia capoeirística do berimbau, e à tarde teremos uma oficina de tambor xamânico com a irmã Nádia Cauã. À noite também teremos uma live também muito especial com as irmãs Gilei Miranda e Beth Belli, juntamente com Julieta Paredes, então assim, a programação está bastante recheada, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acompanha a nossa programação também pelo nosso Instagram, segue lá gente, é muito importante também fortalecer essa rede, nessa perspectiva, né, do segmento através das redes, querendo ou não, hoje em dia a gente está vivendo de modo remoto, virtual, então nós precisamos mesmo assim da força de vocês para poder cada vez mais disseminar esse trabalho. Então, é, seguindo aqui a nossa programação de lives, né, a Mestra Mônica Millet, ela é neta sanguínea de mãe menininha dos Gantóis, filha de mãe Cleusa dos Gantóis, percussionista, compositora, produtora, direitora musical, arranjadora, ativista cultural da cultura popular afro-brasileira, brasileira. Ela também é musicista de grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa e Marisa Monte, internacionalmente gravou e fez turnê com Billy Conham, Larry Correll e Xizuoka. Direitora musical também do grupo de dança da UFBA, Odundé, fazendo turnê pela Europa, França, Espanha, Portugal, Alemanha e Suíça. Ativista cultural e pesquisadora da cultura popular afro-brasileira, com criação da banda Egba, sendo educadora musical na Escola de Música Afro-Brasileira. Participou também do Perkpan em 2009, homenageando os alabês da Bahia, ganhou o Globo de Ouro de 30 anos de Axé em 2015, e cerimônia da tocha olímpica de 2016. Mônica também é mestre em atabaques, no projeto Mestra do Saber, que durou entre 2017 e 2019. Participou do workshop com Ilú Obadmi, grupo composto por 400 mulheres que tocam tambor. Essas mulheres, como eu falei, Gilei Miranda e também a Beth Bell estarão aqui, que são as mulheres que tocam o Ilú Obadmi lá em São Paulo. Então a Mônica também participou, dando oficina com o Ilú Obadmi no Carnaval de 2019, e atualmente é co-idealizadora do Tambor Ayó, coletivo feminino de atabaques. Então é com muita alegria que eu convido aqui a Mestra Mônica Millet para esse papo descontraído, conversando com a Mestra. Com você, Rui. Saudações, Mestra. Sinta-se em casa. Como eu já disse, é uma honra ter a presença da senhora aqui. Então, muito boa noite para todas, muita boa noite para todos que estão nos ouvindo e acompanhando. Esse projeto inovador, renovador das nossas expectativas, do nosso fortalecimento, para que todos nós possamos contribuir nessa união, pensar nessas novas ideias através dos tambores. E é uma grande honra também estar com o Loyá, que é parceira também na Roda do Mestra. Nós já nos conhecíamos antes, que é uma percussionista que eu admiro muito e tem um respeito pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. E eu acho que está participando, fazendo o fortalecimento para esse momento, que nós estamos precisando muitíssimo de somar, de contribuir, ajudar, ser solidárias entre todas as pessoas, porque essa onda aí é meio brava, meio não, é uma onda muito brava, é uma onda muito difícil. E as questões que a gente sabe, principalmente, que o povo negro tem um agravante, essa própria situação socioeconômica, e a gente não vai deixar passar em branco. Então, naturalmente, desde 2020, eu venho fazendo o movimento do tambor de cura. Ou seja, em qualquer momento que a gente esteja com o tambor próximo da gente, a gente mentalize em tocar o nosso tambor para ecoar nesse universo e despertar as forças curativas. Eu posso dizer para vocês, assim, não é uma questão... É místico, mas tem trazido muito bons resultados, pessoas que foram acometidas. E com essa corrente, com esse tocar amoroso dos tambores, foi recebido como muito saudável, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo amor para o interior das pessoas. O tambor tem essa função também de revigorar o nosso pensamento, o nosso coração. Segundo uma corrente de estudo sobre a origem dos tambores, e com o princípio da humanidade, e com o princípio da humanidade da Bíblia nos antigos, eles perceberam que esses troncos... Alguma observação? Opa, desculpa. Meu cachorro está aqui querendo participar. Aqui não está. Aqui no vizinho também tem cachorro. Desculpem aí, pessoal, se por acaso saiu um uau-uau aí no meio da conversa. Mas, enfim. Então, assim, eles descobriram, através do movimento de sair de uma região para outra, eles encontravam no meio da floresta, no meio das matas, os troncos das árvores caídas. E, ao percutirem os ossos de animais que foram caçados, mas que faziam parte dos utensílios que os nossos primordiais utilizavam. Então, eles perceberam que transmitia um som. Aliás, hoje, também, uma coisa que me chamou a atenção, que a palavra repercutir, repercussão, perdão, repercussão, é a percussão expandida, repercutida. Então, dentro da própria palavra, já existe um significado de comunicação. Então, nessa tônica, nessa linha que os tambores trazem, além da sonoridade, ele também, nesse período, nesse momento de transição dos seres humanos, olha, veja bem, dos seres humanos, era um veículo de comunicação entre distâncias. muitas vezes, grupos que estavam mais afastados pela questão do suprimento da água, pelo suprimento de raízes, pelo suprimento de frutos, até a chegada da descoberta do tratamento dado às peles dos animais, que tem uma dupla função, que é o fortalecimento do espírito desses animais, quando nós, humanos, passamos a usar de uma forma respeitosa, de uma forma não agressiva, não como uma maneira apenas pelo modismo, mas pelo agasalho. a pele dos animais trazia para nós, nesse sentido de nos agasalhar. Então, essa vertente nos mostra que os tambores, eles tinham essa função também de comunicação. e, indo um pouco mais adiante, o lado místico, o lado dos deuses, o lado de contemplação, de comunicação com os deuses, até o dia de hoje, nós preservamos esses costumes e o caráter que isso traz para nós, que fazemos parte dessa corrente percussiva. Então, os deuses, no caso, os orixás, são louvados e são atraídos pelo som dos tambores, para o som dos atabaques, na minha nação, é o rum, rimpi, o lé e o gan. Antigamente, usava-se também o contra-rum, que era um rum um pouco menor, que fazia o preenchimento das células que são tocadas pelo rum. E, por ser muito rico a nossa rítmica, o Brasil, se eu não me engano, tem mais de 550 ritmos bailando, tocando dentro desse país e que a gente se encanta em cada região, em cada manifestação cultural. a gente se encanta pela variedade de ritmos que nós temos. E tem uma outra corrente também, falando da origem dos tambores, em que isso aí na parte do extremo oriente, próximo ao Japão, próximo à região da Índia também, em que a pele de animais que ficavam flutuando nos mares, eles encalharam nesses troncos de árvores e também foi gerado um outro tipo de tambor com um outro tipo de sonoridade por esse... Eu não acredito que seja por um acaso, mas é a evolução da nossa sensibilidade, do nosso pertencimento como seres humanos e nós vamos dar início a uma coletividade de tambores como meio de comunicação e como meio também de alegria, momento de lazer de todos os estudos que eu tenho feito, com a presença do tambor nas comunidades tradicionais, seja de África, seja da Índia, seja do norte da África, seja do extremo oriente ou até mesmo me parece que na Antártida também tem tribos que eu vi alguns vídeos que parece que eu não abro a de caboclo. Os caras todos vestidos com muitas peres e utilizando também o arco e flecha e me parece um tipo de maraca para acompanhar, marcar o tempo da passada, das danças. Então, os tambores também poderiam ser traduzidos ou adjetivados como alegria. E dentro desse... dessa observação que eu venho... A minha escola... Agora vou falar um pouco da minha trajetória. A minha escola vem quando nós nos mudamos do Rio de Janeiro para vir morar aqui na Bahia e naturalmente nada melhor do que ir para dentro de uma casa de canoblé, porque você tem um duplo... uma dupla conhecimento a ser explorado pelo axé, pela força do axé e principalmente pela musicalidade. E eu tive a felicidade de ter convivido, de ter sido embalada pelos tambores do Ileaxéu Miyamacé, que é o nome tradicional do cantuário, criada pela minha avó, mãe menininha, pela minha mãe, Cleusa, e por todas as ebomes, porque no parentesco do canoblé nós não somos apenas conviventes, nós passamos a fazer parte de uma família. Então, se eu muitas vezes falar sobre vovó Júlia, vocês vão entender que era a avó da minha avó, no caso, minha trisavó, né? Então, é um costume que a gente tem pela maneira carinhosa de tratar os nossos abás, as abás, não existe o plural em urubá como esse. Seria awon, awon, abá, né? Mas a abá, que são as mais velhas, os mais velhos, os abom, né? Então, a gente tem essa forma carinhosa de chamar tio, meu pai Manuel, tia Olga, então, minha sobrinha, a gente acaba convivendo com uma grande família parental mesmo. então, eu tive esse privilégio de ser embalada pelos atabaques do cantor Atocados por Vadim, que eu considero, assim, o meu grande mestre, o meu grande mentor na arte da percussão, porque eu admirava demais ver ele tocando, pela maestria que ele tocava e cantava e pela elegância do fraseado, a complexidade do fraseado. Hoje, como percussionista, entendo um pouco mais a complexidade desse, dessa orquestra do canomblé. Mas, naquela época de menina, adolescente, era mesmo fascínio mesmo, eu achava lindo aquele criouco bonitão, assim, e muito versátil, e tinha o irmão dele, que era Hélio, de Xangô, e que era Achalgun Daoxun de Vavô, e o outro irmão dele, Dudu, que também era Oganda de casa. Tinha também grandes mestres que foi, era pai preto, carinhosamente chamado de paizinho, que eu lhe digo assim, são poucos os alabês que conhecem ou desenvolvem a maneira de tocar um agueré, de tocar um alujá de uma forma tão rica. É como parece que eles incorporavam as mãos deles incorporavam dentro do instrumento e tinha um momento que a gente não sabia o que eram as mãos deles que estavam tocando ou se era alguma magia que estava rolando ali, porque era realmente muito, muito incrível. Então, me trouxe essa escola, eu fui observando e aprendendo, olhando, embora nas casas de Canomblé tenham interdito as mulheres tocarem durante o orô, ou seja, durante a parte religiosa, vamos dizer assim. em alguns casos muito, muito especiais, as mulheres também são chamadas a tocar, como vovó também tocava, afinada deusa de Inhansã também tocava, é deusa Ita de Oxalá também toca, se botar um Aguidavi na mão dela, ela sai tocando. então eu acredito que quando o amor pelo atabaque, pelo tambor foi me levando a participar de estúdios, de gravações, a Maria Betânia foi a primeira pessoa, a primeira grande cantora que me viu tocando e me convidou pra ir gravar com ela o disco do Pássaro Proibido, que é um disco maravilhoso dela, no qual ela faz uma homenagem a Isia Vaz, e aí vai eu, assim, meio assustada, meio sem saber como encarar aquela nova realidade dentro de um estúdio, não conhecia ainda os microfones e os segredos dos estúdios, mas fui muito bem recebida e com muita paciência todo o pessoal, as canções desse disco foram compostas pelo Gil, pelo Gilberto Gil, também grande mestre, maravilhoso, e pelo Caetano Veloso, também, que é meu xodó por várias e várias andanças que tivemos aqui. aqui na Bahia. Então, isso foi me levando a outros desafios e eu fui para o Rio nessa época, porque eu ainda estudava, na época que eu fui gravar com a Betânia, eu ainda estudava, e no final do ano eu batei com aquela coisa assim, eu digo, poxa, eu estou com uma vontade de voltar para tocar, juntar com o pessoal da música, e aí tinha um grupo, Rabo de Saia, que era uma banda de mulheres que a minha querida amada Lan Lan, que nós somos parceiras até hoje, que era Marcinha Cidreira, guitarra, Érica, Andes no baixo, Lan Lan, bateria, eu, percussão, e Márcio Melo, o cantor. então nós fomos nesse desafio para o Rio e fizemos vários shows e nessa foram surgindo outros convites, a Gal acabou me convidando também para entrar para o trabalho dela, parece que foi Com a Boca no Mundo, que também eu participei da gravação do disco, e aí foi rodando, uma coisa vai puxando a outra, você tocar num barzinho, tem um colega que tem uma banda instrumental e aí chama também, e também, era muito forte aqui os festivais de música instrumental aqui na Bahia, isso é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, porque é uma nova abertura que a gente tem e é um novo aprendizado que a gente tem também em descobrir os musicistas e descobrir a música instrumental e saber criar dentro da rítmica, de você saber trazer um ritmo que aparentemente não tem nada a ver com o outro, seja pelo compasso, seja pelo andamento, mas a escola do canoglé me deu esse saber, Gabi Guedes é o outro da Pendanado, que é um rapaz extraordinário, um percussionista extraordinário, e isso faz uma grande diferença quando você percebe que você pode juntar ritmos para criar um novo ritmo, ou pelo menos ousar em tocar em claves diferentes, e isso vem muito dessa época dos festivais de música instrumental. Então, dando esse segmento na minha vida como percussionista, eu fui também me lançando em participar de composições, tem uma música minha, não que eu tenha muitas músicas não, tá, pessoal? É uma coisa muito espontânea, a minha composição ela é muito mais voltada pelo instrumental do que propriamente pela composição poética, mas tem uma música minha que eu gosto muito, que chama Life Gods. Eu preparei ela aqui. Ah, da nada. Ela e mais uma, então, já que a senhora tocou nisso, eu vou jogar aqui ela, tá bom? A senhora vai falar um pouco dessa experiência e dessas sensações, né, que permeiam. Uma joia. Uma joia. Só um momentinho. Uma joia. Inscreva-se Amatera subatala Mandara um boleve Krishna reforzou Am Yambawa chumas do lai Kalau kutni ande Akuan, akua Jesus Yelena ye Psalm 981 Um Oh 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 eu peço licença para as águas do mar oh são pontos de areia os destinos brilhando no sol as águas salgadas os homens sujaram mar Que maravilha, hein, mestre? Essas músicas são lindas demais. Pois é, amiga. Eu penso assim que é um momento que se abre a nossa similidade, o nosso coração, e a gente recebe essas parcerias, né? O Life Gods tem a Marisa Monte, que eu tocava com ela na época, e aí, naturalmente encantada pela voz da Marisa, eu pedi para que ela botasse a voz nesse arranjo que, assim, a gente que gosta de tocar, a gente não pensa, talvez, muito na coisa da minutagem, da coisa comercial, de fazer aquela música, como é que diz assim, para caber dentro do mercado. Essa música tem sete minutos e parada a isso, porque também a gente foi fazendo edições e foi ajeitando, que são 77 nomes de Deus que foi transcrito de uma matéria na Time Life, e a gente foi brincando de tocar, de criando o Arnaldo, Arnaldo Brandão, que é baixista, meu parceiro nessa música, e o Tavinho Paz, também, como poeta maravilhoso. E a gente foi meio que juntando as peças e criando. Tem uma primeira versão com o Hanoy Hanoy, que é uma versão mais rock and roll, mas tem essa versão da Mônica Millet, que é uma versão mais percussiva, vamos dizer assim. Se vocês forem prestar atenção, dentro da rítmica dessa música do Life Gods, tem um ritmo que... Uma célula do ritmo do Tani Bobé, que eu vou tentar mostrar aqui. Espera aí. Dá para ver o atabaque aí, Lóia? Dá para ver o atabaque daí? Dá para ver. Corta um pouquinho dele, mas dá para ver sua mão. E ele também, está ótimo. Tem um ritmo que eu gosto muito, que é o jambelê, então ele vem. Aí a gente tirou e ficou. Então, se vocês forem notar bem, essa célula aí, ela está dentro dessa percussão. Então, por isso que é importante que a gente conheça outras rítmicas também do universo da música percussiva. E no Lavando das Águas, que foi uma grande surpresa quando eu vi, o Gil ligou, ele disse, está fazendo o quê? Aí eu disse, estou aqui. Eu ia almoçar na casa de Aliana Brito, que é minha grande irmã e parceira também, mulher do Tavim. Aí eu disse, então, vem cá no estúdio do Mazola. Aí, quando eu cheguei lá, ele aí botou e disse, você gosta. Menina, quando saltou a música, eu não acreditei. E aí, aquela alegria enorme, uma satisfação enorme, por ter um compositor, um cantor extraordinário como eu, o Gil. Ah, porque teve uma coisa também que eu não sabia tocar, eu não sabia tocar instrumentos de harmonia. Aí eu pedi a Gil. Eu digo, hoje eu fiz essa música assim, aí cantei, cantarolei para ele. Ele aí, no violão, foi clac, 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 criando aqueles acordes maravilhosos e foi criando uma harmonia para uma melodia que existia, mas eu não sabia harmonizar. Então, é toda essa música de forma muito despretensiosa. Eu acho que manter a humildade é um tom maior para mim. Mesmo com todas as andanças, mesmo com tantas... Com tantas divulgações do meu nome, com tanta prestação do serviço que eu tenho trazido para a música, mas eu acho que é super importante a gente também se manter humilde. E aí, dentro dessa brincadeira de trazer esses ritmos, o Caetano fez uma canção que se chama Rumpido, um machin le, em que foi gravado pela Gal, que era uma conversa que a gente tinha sobre o Caetano observando a maneira da gente tocar, do samba de roda, da gente tocar. E esses ritmos que são tocados com as mãos, sem o Aguidavi, aí surgiu, dentro dessa... uma inspiração para ele, essa canção, Rumpido, uma China, que eu gravei também para ele. E, posteriormente, ele dedicou Beleza Pura. A Beleza Pura é a Mônica Millet, e o Mo, meu querido Mo. Ah, Beleza Pura também! Foi... Na época, a gente não tinha esses sintéticos, então eu pegava a concha do mar e, na hora que trançava os cabelos, botava nos cabelos. Ficou uma marca registrada naquela época. Então, assim, eu incentivo e trago comigo esse desafio dessa natureza de convidar as mulheres. Porque a gente cria, a gente ganha uma autoestima muito potente quando a gente toca um tambor. O tambor alimenta nossa força, nossa potência. Então, eu fico muito honrada de ter sido a primeira mulher, isso lá na década de final de 70 para 80, de trazer essa linguagem dos terreiros para a música pop. Então, é uma coisa que era meio assombrosa naquela época. Algumas pessoas achavam que mulheres não podiam tocar tambor, tinham que tocar o triângulozinho como normalmente são delegados o lugar para as mulheres, mas a gente já vem evoluindo, o mundo vem evoluindo, vai trazendo essa evolução e se nós fizermos uma coisa com amor verdadeiramente, pode ser difícil no início, mas uma hora a gente consegue. aquilo vem de uma forma tranquila e se abre o portal. É isso que eu acho bacana de tocar percussão. Maravilha, mestre. Eu não me canso de ouvir esses tratos, sabe? É de uma potência tão grande, não só para mim, mas para todas essas mulheres que estão aqui ouvindo a senhora, eu acredito que é muito fortalecimento. Uma das perguntas que eu tinha aqui, mestre, parte das perguntas a senhora já colocou tudo aí. E uma das perguntas porque esse trabalho também é a culminância dessa minha experiência que em um certo momento eu achava que eu devia tocar como os homens, entendeu, mestre? Acredito que pelas minhas primeiras referências terem sido masculinas, a forma que os homens passavam para mim e não foi dentro de um terreiro, como a senhora trouxe, dentro de um terreiro a gente tem um sentido mais comunitário, né? Tem um sentido mais acolhedor. Então, acredito que para a senhora, né? Com o grande mestre Vadinho, né? Eu acredito que foi bastante diferente esse processo, porque se tratando de uma seara religiosa, as coisas acontecem com mais amor mesmo, né? Mais acolhimento. Então, como eu comecei assim, eu comecei fora do terreiro, Minha iniciação na percussão não foi pela via espiritual, foi muito pela via mercadológica, porque eram homens que já estavam tocando, né? Já estavam aí na cena de carnaval de Salvador e tal. Então, eu tive muitas experiências assim, dolorosas, sabe? Que em um dado momento eu fiquei assim, eu falei, poxa, aqui não é meu espaço, não é o meu lugar, eu não vou me conseguir me estabelecer enquanto percussionista nessa seara. E foi aí que eu fui fazer outras coisas, né? Me formei audiovisual e tal. Mas eu queria saber um pouco mais assim da senhora, como é que a senhora observa isso assim, sabe? Se em algum momento houve esses atravessamentos assim, né? Ou de alguns homens, enfim, né? De determinado tratamento e também pela via racial, né? Porque querendo ou não, nós, mulheres, até os próprios homens pretos, eles não têm tanta valorização, né? No ramo musical. Então, assim, eu queria entender um pouco, né? Se a senhora chegou ao momento a viver isso, teve esses atravessamentos, como é que a senhora vê, né? Essa questão? Então, logicamente que eu também não fui poupada, né? A partir do momento e eu rompi com o estabelecido pelo machismo dentro da música, mas eu também não me tirava de onda, não, entendeu? Eu também me colocava e eu lembro que quando teve um encontro de reggae no circo Troca de Segredos que tinha lá na Undina. Então, era uma homenagem para ser feita ao Bob Marley, que tinha morrido recentemente, foi um momento que trouxe uma comoção grande para todo mundo aqui, né? Mas foi uma coisa que em determinado momento uma galera dos homens falou, não, quem vai tocar primeiro agora sou eu. e a gente já estava com o grupo da gente, já estava montado para a gente tocar. Se eu não me engano, era com a banda Ebá, eu tinha uma banda, meus camaradas lá da federação, tinham meninas também, mas era assim, então, eu falei, não, quem vai tocar agora sou eu, que a gente já está com tudo montado aí e obviamente que depois vem aquela tentativa de querer boicotar ou de chacoalhar com o som da gente, mas eu tive a perseverança de manter o meu objetivo de tocar no momento que era o espaço que era dirigido para o trabalho da gente e me mantive irredutível. Quando eles viram que não ia ter jeito mesmo, mesmo tentando tirar de um lado, puxar de outro, mas quando eles viram mesmo que não ia ter jeito de serra, essa mulher aí não vai dar jeito de tirar ela daí não, é melhor a gente esperar mesmo aí, ficar fazendo cara feia e tal, mas depois soltava beijinho para eles para eles ficarem mais calmos, mas a gente tem que ter, quando a gente encontra, eu sou muito de buscar o apaziguamento, mesmo na diversidade, eu prefiro usar o apaziguamento para que as pessoas respeitem a mulher, não como de uma forma pejorativa, mas de uma forma respeitosa, e a maneira que a gente tem de manter esse respeito é a gente manter o nosso nível, a gente não entrar na rota de conflito, na rota de colisão, de se tomar, querer tomar o espaço, a gente sabe que eu tocava com as filhas de grande e quando chegava na avenida, o pau quebrava mesmo, porque a gente ainda tocava lá embaixo, a gente tinha ainda essa parada de caminhão, de trio elétrico, os tambores eram tocados no chão mesmo, acompanhando ali o cortejo, e aí em determinados momentos que as ruas eram mais estreitas, a gente tinha que botar mesmo os atabaques do lado para não ser apertada, sufocada ali naquele momento, porque logicamente que blocos de homens, eles vêm com um pouco mais de força, mas eu vejo também que tem maneiras de você não colidir, mas você também não ceder pelo seu espaço, pela sua criação, pelo trabalho que você tem, eu penso muito na questão de sempre abrir o espaço para as mulheres, sempre colocar as mulheres no devido lugar que nós merecemos ter dentro da sociedade, dentro da música, e em qualquer segmento que seja, tem que ter esse respeito, tem que ter, não é o respeito às rigidez, mas a sensibilidade, a percepção de ver, poxa, em vez de eu falar uma palavrão, eu vou mudar para uma outra palavra, porque tem uma mulher, ou fazer uma brincadeira, entre aspas, que a gente conhece muito bem, uma brincadeira mais assintosa, não, peraí, tem meninas aqui, tem mulheres mulheres aqui, eu já não vou, eu falo para os percussionistas que são amigos, que são, que tem mulheres que tocam com eles também, rapaz, tem que ter uma outra maneira de abordar as meninas, tem que ter uma outra maneira de falar com as meninas e tal, porque são mulheres, você gostaria que fizesse assim com a sua filha? Você gostaria que fizesse assim com a sua irmã? não quinha, não sei o que, peraí, eu já falei, então, é a mesma coisa, então, vocês têm que aprender a mudar essa essa leitura e quando eu tiver que abordar uma mulher com gentileza, com carinho, com respeito, valorizando a presença de uma mulher em um determinado ambiente, eu toquei durante, aliás, quando eu comecei a tocar, só tinha eu de mulheres, de mulher, né, a cantora, né, e a banda mesmo só tinha eu de mulher, mas eu botava a rapaziada na corda curta, um eixo, é, era, assim, eu falava mesmo, tudo bem, eu sei que é brincadeira de vocês e tudo mais, mas me respeitem, porque eu sou uma mulher e não tô afim de ficar ouvindo esse tipo de coisa, é isso aí, maravilha, mestre, gratidão, muita força, beleza, chegando aqui ao final, mestre, aí eu gostaria, assim que é gostoso que o pessoal fica com gostinho de quero mais, né, eu gostaria de saber, assim, tem mais algumas perguntas, assim, mas perguntas breves, mestre, eu gostaria de saber, assim, em poucas palavras, qual foi o momento mais marcante, assim, dessa sua trajetória, assim, até hoje, né, o momento que a senhora tira, assim, que foi bem marcante? Olha, eu posso dizer, tem vários, né, tiveram muitos momentos, assim, bem bacanas mesmo, mas eu selecionaria, assim, dois ou três que foram muito marcantes, que foi o encontro de folclore, né, eu tinha, eu montei um grupo, né, de música e dança sagrada, com o grupo do Odundê, que eu tocava com o Odundê, eu era a compositora, né, da ritmo, das, dos temas percussivos e juntando com outras, outras vertentes de samba, de samba de caboclo, enfim, mas teve um momento que foi muito especial, que foi na França, numa, era a França, era a França, e estavam grupos do mundo inteiro, né, alojados no mesmo, no mesmo espaço, e um músico, húngaro, né, começou fazendo uma célula rítmica lá do país dele, e como tem brasileiro, tem africano, tem árabe, cada um foi trazendo seus tambores e quando a gente viu, todos estavam tocando juntos, e esse momento, pra mim, eu acho que foi um momento mais emocionante, assim, em que eu percebi que a linguagem musical, ela ultrapassa as fronteiras, né, da língua, da cultura, da imposição da cultura, muitas vezes, que não é da cultura, são imposições do mercado, e esse momento, pra mim, Loiá, foi um momento extraordinário, né, foi uma coisa muito, muito maravilhosa mesmo, que não foi uma coisa que foi estruturada pra aquilo, não foi pensado se fazer daquela forma, a coisa foi acontecendo, foi acontecendo, e tinha um, se eu não me engano, cento e tantos participantes. Nossa! Cada um com, né, com instrumentos, originais dos seus países, então, você imagine, né, tudo isso, foi muito, muito lindo, muito lindo. Contra de corações, né, mestre? Corações mesmo, foi uma coisa muito especial pra mim, mesmo. Que maravilha! A senhora poderia dizer, assim, três palavras que descrevem, assim, a sua trajetória? Persistência, amor, e resistência, amor, e gostar de desafios. Eu sou, tenho na minha, na minha natureza, fazer coisas, descobrir maneiras de fazer coisas, né, que eu nunca tenha feito, tenha feito antes, né, então, hoje, eu pinto casa, eu, assim, aqui em casa, eu sou, meio que, faz de tudo, né, hoje, eu tava botando a cortina, nunca tinha botado a cortina, não sabia pra que lado, ia em média daqui, em média de lá, e por aí. Mas, enfim, então, todas essas coisas que, você tem que ter como desafio, eu me atraio, né, eu sou atraída, por isso, então, perseverança, assim, queria fazer uma coisa, amor, fazer as coisas com amor, e gostar. Maravilha, mestre. Isso aí. Maravilha. Uma percussão, assim, que a senhora admira, assim, uma percussão que a senhora admira, de uma banda, de um... Olha, um instrumento de percussão que eu gosto muito do jambi, embora eu não saiba tocar, verdadeiramente, né, como os africanos, que eu já tive a oportunidade de ter contato com eles tocando, né, e as tábulas, né, são instrumentos extremamente difíceis, né, de tocar, de executar, né, porque são anos e anos e anos de prática, de estudo, né, eu toquei com um citarista, ele é brasileiro, chama-se Marcicano, e ele estudou na Índia, e ele veio aqui para a Bahia, e aí a gente fez um encontro, né, e nesse encontro, ele pôde me mostrar a complexidade das tábulas, né, que realmente é um instrumento maravilhoso, mas é um instrumento bem difícil de tocar. Maravilha. A senhora poderia me citar para mim assim, três ritmos, um que remeta a paz, outro que remeta a força, e outro que remeta a saúde? É um... Interessante. É um ritmo que, quando eu toco, eu me remeto a um estado de concentração que me leva a paz, que é o batá, né, do papá, 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 do papá. Toca para a gente, Mestra. Rapaz, aqui, eu não tenho muita pragação, mas assim, vou tentar aqui, né, comentar o segredinho. É um ritmo que eu gosto muito, o batá, um ritmo de força, eu acredito que o daró, o daró é o ritmo que mais, exalta esse fortalecimento, porque ele traz uma alegria conjunto, a própria rítmica do daró, ele é muito, eu acho ele muito forte, muito alegre, e que ele traz esse, como é que eu posso dizer assim, ele traz essa, essa, essa expansão da nossa alegria, essa expansão do nosso corpo, do nosso coração. E o terceiro que você falou seria? Saúde. O de saúde. Bom, agueré. Agueré porque, além de ser o ritmo do meu orixá, é um ritmo que ele, ele não tem tantas performances, assim, vamos dizer, de ritmo, mudanças de rítmica, mas ele tem uma pulsação que você naturalmente, você vai sendo levada para um balanço, você vai sendo levado para uma substancialidade que lhe traz no seu corpo, no seu pensamento, eu adoro agueré, adoro, adoro. Maravilha, realmente o agueré. É, o agueré, meu bem. Vamos ver aqui agora, mestre, se tem alguma pergunta aqui do público, o pessoal que quiser fazer uma perguntinha, temos mais cinco minutinhos. Então, está aberto aí. Está aberto as perguntas, enquanto isso, mestre, eu queria fazer aqui uma última pergunta, eu queria saber, assim, qual foi o maior ensinamento que a avó da senhora, mãe menininha, e a sua mãe, mãe Cleusa, deixaram assim para a senhora? Amor, amor ao próximo e fazer o bem sem olhar a quem. É uma, a minha escola de vida, ela é pautada nesses preceitos. Se você pode fazer o bem, você não pode ficar, ficar se limitando ou questionando racionalmente se você deve, se você vai ser, vai ser retribuída por isso. Muitas vezes, a vida, um pouco, as pessoas, na vida não, mas às vezes tem pessoas que são um pouco ingratas no reconhecer de alguma coisa que você tenha feito, que outras pessoas tenham feito para o crescimento delas ou para uma ajuda, né? Mas, apesar disso, o espelho que eu me miro hoje da minha mãe e da minha avó é essa tônica que eu levo na minha vida, né? De ter sempre amor no coração, de sempre agir com sinceridade e fazer o bem. Fazer o bem, seja ensinar, seja ouvir, seja oferecer um acolhimento ou um momento em que você possa ajudar, que você possa contribuir de alguma forma para o bem-estar de alguém. Isso, para mim, é muito gratificante, muito grandioso. Maravilha, mestre. Olha só, até agora não chegou perguntas, mas, assim, tem muitos comentários aqui, mestre, carinhosos, assim, sobretudo. Muito obrigada, agradeço a todas, a todos. Que momento gostoso, tamboreira percussiva, gratidão a toda a equipe. Isso aí. Maria Santos Soares, é a minha tia, um beijo, tia, que bom tê-la por aqui. Ela disse, que momento lindo, batida das pretas, de salve, mestre, Mônica, tivemos a honra de conhecer no Iacorixirê, Flávia, Iacorixirê presente, um abraço para as meninas também do Iacorixirê, é um movimento potente, né, de mulheres no tambores do Recôncavo aqui da Bahia, então, um grande abraço para as mulheres que estão também, né, tecendo essa teia, né, de amor, de compartilhamentos, né, mestre? com certeza, com certeza, o Iacorixirê foi uma grata surpresa, né, de nós termos ido, né, para Cachoeira, que é uma cidade que eu amo, adoro, porque tem uma relação com a minha infância, com a ida da minha avó lá para Muritiba, então, praticamente todos os anos a gente ia, né, e passava por Muritiba e não deixava de passar por Cachoeira, então, traz assim uma grata lembrança, né, de Cachoeira e o encontro com as meninas do Iacorixirê foi um momento também mágico, foi um momento de grandiosidade e de diversidade de meninas muito talentosas, né, com oficinas de musicistas, assim, superlegais, né, tinha um grupo de percussionistas também de São Paulo, tinha um compositores também, pessoal, perdão se eu não citar o nome de todo mundo, porque eu, às vezes, realmente não consigo guardar, não é falta de carinho nem de respeito com vocês, não, é porque, às vezes, falta mesmo a lembrança, a localização, mas foi um momento muito, muito grandioso, muito bacana e que, assim que toda essa, essa pandemia se recolha e nós passamos voltar a nos encontrar e tocar juntos e nos abraçarmos, né, eu faço votos que o Yakurin Shire traga mais uma vez a continuidade do festival da Yakurin Shire, como também o Ilua Badmin, que é um grupo maravilhoso de São Paulo, um grupo afro. Aproveitando, o Gisley Miranda está mandando aqui um grande abraço para a senhora, mestre. Muitíssimo obrigada, minha querida, um grande abraço, um grande beijo para você também, faço votos de muito sucesso também para você e vou procurar acompanhar mais pela internet que eu não sou aquela, aquela pessoa que tem a, vamos dizer assim, aquela acuidade de lidar com as redes sociais. Eu sou um pouco relapsa, vamos dizer assim, porque tem muita coisa interessante nas redes sociais, mas tem muita futilidade. E, assim, quem toma conta de casa, quem dá aula, quem atende pessoas, às vezes, não me dá muito tempo para eu ficar pendurada, ó, estou tomando café, ó, eu vou sair agora, ou eu vou, estou aqui em Cachoeira, ou estou aqui em São Félix. Então, eu não tenho esse hábito de permanecer muitas vezes nas redes sociais, mas é uma questão minha mesmo. Eu gosto, acho que, as pessoas que movimentam, que fazem esse movimento, principalmente um movimento de crescimento, de conhecimento, de transmissão, de conhecimento para as pessoas é muito maravilhoso, mas eu ainda sou fã do estar perto, né, do olho no olho, de estar sentindo... Tem coisa melhor, né? Não é não? Então, é isso. É o que é. Agora, mesmo por aqui, assim, a gente sente também a energia, né, Mestra? Ah, sim. Nesse movimento no virtual, a energia chega, né? O fluo e fluo chega. Eu acho que é uma... Quando a gente tem uma coisa que, dentro do... da vivência como percussionista e como pessoa de axé, a gente sabe que os oris estão conectados, a cabeça de cada uma de nós está conectada. Então, isso gera esse bem-estar e diminui esse distanciamento, faz com que a gente participe, que a gente sinta, que a gente tenha essa interação de estarmos juntas, de estarmos fazendo... Eu estou querendo montar... Olha a criatura! Olha! eu estou pensando em montar um... desenvolver uma prática rítmica que eu não vejo nas escritas, nas partituras. A gente estuda caixa, a gente estuda surda e tudo mais, mas não tem uma... Eu, pelo menos, desconheço uma escrita que venha a preencher essa... A maneira como nós tocamos, por exemplo, nos atabaques. na Angola também, preciso falar também da rítmica da Angola, que é uma escola maravilhosa, Congo, Congo de Ouro, Barra Vento, uns chamam de Kabila, outros chamam de Kabula, mas são rítmicas muito ricas e eu vejo que muitas vezes falta dar esse conhecimento, passar esse conhecimento para as pessoas, para que as pessoas se tornem independentes na... Fechou seu microfone, Mestra. Agora. Entrou uma ligação aqui. Então, assim, que é importante a gente poder ensinar para as pessoas a maneira correta de você botar a mão sobre a pele, o pulso sobre a pele, o meio da mão, são sonoridades que a gente toca e a gente sabe, não é simplesmente bater a mão, mas é você descobrir a parte do instrumento que ela vai lidar a essa sonoridade específica para poder você tocar certo. Não que as pessoas toquem errado, mas eu vejo muitas vezes, principalmente levadas do afro, do candomblé e está certa a figura, mas a acentuação e a sonoridade daquela célula, ela precisa aperfeiçoar um pouco mais. Eu fico encantada com Tami, por exemplo, aquela menina é um espetáculo, eu tinha conhecido ela lá no Rio e depois nós nos aproximamos e é uma extraordinária e ela é danada, porque ela compõe também as paradinhas dela e toca e toca e toca decente. Eu gosto muito de ver o trabalho dela. Também aprecio muito o trabalho de Tami. Isso, isso. Então, eu estou tentando, estou buscando elementos, conversando com bateristas, percussionistas para que a gente possa conjuntamente tomar consciência dessa rítmica tão importante, mas que, infelizmente, ela é melhor estudada fora do Brasil do que aqui dentro. Aqui é meio que, ah, mas como a gente todo mundo já toca, todo mundo já sabe e vai levando, quando, na verdade, a coisa não é bem assim. A gente sabe que esses, tocar bem esses ritmos requer mesmo um exercício, um aprendizado. E amanhã vai ter uma live das bateristas e percussionistas, só que eu não sei, eu acho que é às 14 horas, mas seria bom depois que a gente pudesse também apreciar, porque nesse trabalho, nessa união de diferentes instrumentos de percussão, que a bateria não deixa de ser um instrumento percussivo, mas são visões diferentes de musicistas altamente especializadas dentro dos seus instrumentos, como o xilofone, como a própria bateria, parece que ficou de ter a confirmação da extraordinária Simone Sou, e eu acho que ela eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dela, e tem pessoas, tem meninas também extraordinárias que estão fazendo parte desse encontro que vai, eu estou tentando ver aqui se eu acho. Essa é a 12, Mestra, Natália Ruiz é porque eu não sou muito, eu não sei. Natália Ruiz confirmou aqui que as 14 Oi? Natália Ruiz confirmou aqui que vai ser as 14. Mestre... Isso, isso, Márcia Viegas, as percussionistas, a roda de bateristas e percussionistas com a Márcia Viegas, Milda Schiavo, Simone Sou e a Mônica Millet. Maravilha. vamos chegar junto aí que vai também tratar dessa questão da gente facilitar a linguagem pertencida para que outras pessoas possam compreender e entender a maneira correta de tocar um darol, de tocar uma guére, de tocar um o Cabiula, o Congo de Ouro, o Barra Vento, sabendo aonde é a nota. Então, a gente vai conversar também sobre isso. Maravilha. Esse 14 vou tentar acompanhar também. Beleza, beleza. Gratidão, mestre. Estamos chegando aqui aos finais, né? A gente tem então a apresentação performática, litero-musical de Márcia Camero, né? Então, eu peço a todos vocês que fiquem aí presentes, né? Para acompanhar. E aí, eu gostaria que a mestre deixasse as palavras finais, assim, mais de fortalecimento mesmo, né? Para as mulheres que estão adentrando a esse universo percussivo dos tambores. Então, se a mestre poder deixar em poucas palavras essa mensagem aí para as mulheres. E quero te agradecer muito, mestre. É sempre, para mim, muito gratificante ouvir as suas palavras, estar na sua presença, sentir seu coração, sabe? Então, eu estou mesmo muito feliz, sabe? De poder estar aqui com a senhora e compartilhando, recebendo esses saberes mesmo, tá bom? Muita gratidão, espero que esse tempo passe logo para a gente poder, né? Estar tocando presencialmente e sentir o calor dos corpos. Tá bom? Deixar para nós as suas palavras, assim, finais. É, eu desejo tambor de cura para todos e para todas, né? Que o vibrar dos nossos tambores seja uma vacina, né? De fortalecimento para a nossa saúde, não somente a nossa saúde física, mas nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual também, que é muito importante. e que sejam, tenham força mesmo, sejam destemidas mesmo, acreditem em vocês, né? Acreditem no potencial que vocês têm, que vocês se juntem, né? Nós, mulheres, temos que trazer, mudar essa leitura de competitividade, né? Que muitas vezes o mercado impõe. então a gente tem que quebrar essa corrente que tenta nos colocar em local de adversidade. Então, vamos se unir, né? Vamos fortalecer e tocar tambor é muito bom, é muito bom, gente. É uma expressão de descobertas que a gente vai fazendo, que a gente vai aprendendo e é um instrumento que ultrapassa as nossas expectativas quando a gente se dedica realmente. E tem uma coisa, assim, não é importante só tocar o rum, o mais importante é começar a tocar, né? É pegar o instrumento para tocar, né? Mesmo, eu comecei num canobré de lata, né? E isso foi que foi me trazendo a perspectiva e a sensibilidade. Então, acreditem sempre em vocês, acreditem sempre no sonho que vocês têm no coração de vocês verdadeiramente e se puderem tocar mais de uma diversidade de tambor, vamos nessa. Tem tambores de... A família de tambores é muito grande, né? Então, pratiquem mesmo, né? Se eu puder ajudar, procura aí a Loiaque, ela sabe onde me encontrar, que a gente pode trocar informações, que a gente pode trocar ideias, assim, um pouco que eu puder trazer de conhecimento, de mostrar para vocês a maneira correta de fazer, de tocar, de pegar no Aguidavi, né? De ter a leveza, né? Com a mão, e a força também, que tem que ter leveza e força ao mesmo tempo, né? Estou aí para isso, né? Maravilha. Outro fortalecimento nesse caldeirão. Muito grato a toda a equipe, as meninas que me assessoraram, ao técnico também, muito legal e me dá muita paciência, né? Júlio, né? Rui! Rui! Né? E foi muito, muito gentil, né? As meninas também. Daiane e Mariana. Daiane, isso aí, isso aí. E Mariana. E Mariana, eu fico muito agradecida a vocês também, da equipe técnica, né? Para que a gente possa dar o melhor que a gente tem, mesmo que seja num pequeno espaço de tempo, mas que seja intenso e que possa realmente chegar, né? No coração de vocês, na casa de vocês, de uma maneira bacana. Muito, muito grata. A Dupe é uma boa noite para todas e bons sonhos e boas realizações. Valeu, Gratidão, mestras. Quem quiser acompanhar a mestra amanhã também, novamente, ela vai estar nesse encontro de mulheres percussionistas e bateristas, tá? Arroba frio mulheres. Tá ok? Gratidão, mestre. Com você, Rui. Um abraço. Deixa eu fechar aqui o trem, né? Vou fechar. gente, continuando nossa programação, temos aqui a grande irmã maravilhosa, Márcia Cambeba. Márcia Cambeba é indígena do povo Cambeba do Amazonas. Atualmente mora no Pará, é mestre em geografia, poeta, escritora, compositora, ativista, educadora, faz um trabalho litero-musical envolvendo a questão ambiental amazônica e indígena. Então, com vocês, Márcia Cambeba com a performance litero-musical. Olá, gratidão, gratidão do Iá pelo convite, gratidão a toda a equipe presente, que maravilha ouvir essa nossa mestra, né? Ouvir esses ensinamentos aí, muito, e muito do que ela dizia é vivido pelos povos indígenas também, e a valorização dos tambores, o sagrado dos tambores, o sagrado dos maracais, e trazer um pouco dessa realidade aqui, de como os povos indígenas percebem essa sonoridade que vem da floresta, porque o tambor, a madeira, tem o espírito da árvore, porque para nós tudo tem espírito, né? Nesse universo. na linguagem do que nós vamos chamar de ancestralidade, de espiritualidade, e ele tem o couro do animal que foi molado. Então, quando você, como ela falou, uma coisa muito importante, quando você vai segurar um tambor e tirar um som dele, é muito sagrado, é um momento muito sagrado, é um momento que a gente, para nós indígenas, é a conexão que abre o portal entre o mundo físico e o mundo espiritual. E unido ao maracá, que é esse instrumento aqui, ele também, feito redondo assim, ele representa a circularidade da vida, ele representa o tempo circular dos povos indígenas, ele representa toda essa relação quando você, ó, você faz um movimento onde uma semente, ela já faz um barulho, várias sementes juntas, representam todo o universo, toda uma galáxia, vários planetas, vários mundos dentro de um único mundo. E é isso que a gente traz com a música indígena, é isso que a gente traz unindo com a força da nossa dialética, com a nossa língua materna, fica mais ou menos assim. Esse aqui é um chocalho de seringa e dá uma tonoridade de água. que a gente pira e vooral que a gente ka cuando e para��ce Amém. 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 Nossa Amazônia mestiça cuida dos seus sem cessar. Muitos te têm o respeito, outros te fazem gritar. Sem pensar no amanhã, suas árvores têm dobra importar. Escondido eu fico aqui. A mata também é meu lugar. O doutor não entende que daqui só tiro o que vou precisar. Não pego sem ter precisão. Em excesso só vou estragar. Por isso me chamam de preguiçoso. Me importo não, moço. Pode chamar. Prefiro ser preguiçoso do que ver a mãe do rio a chorar. Essa culpa eu não carrego. Não sou letrado, mas sei onde pisar. De ti, recebo o que preciso. Tua voz. Aprendi a escutar. O que o seu moço não sabe é que os espíritos estão a te guardar. Tem curupira. Tem uma pinguari. Tem uma tinta perê para te enganar. Cuidado, moço da cidade. Devastar é complicado demais. Ouve os conselhos do Irapuru e conta uma mensagem de paz. Porque devastar é complicado demais. preguiçoso do Irapuru eimatei que a mãe do rio a chorar. E eu apresentei para vocês um pouco do meu trabalho litero-musical, música e poesia, ambas retratam a Amazônia. Essa Amazônia tão bela, mas também tão violada, tão violentada. Todo dia, toras e toras de madeiras ilegais saem da Amazônia. Todo dia, os povos da Amazônia são violentados, são violados dos seus direitos. O direito à natureza. Nós tivemos, recentemente, duas mortes de lideranças indígenas em território indígena. E tudo isso é preocupante. As línguas maternas, as línguas indígenas, a desvalorização desses saberes, porque são necessários, sim, para o Brasil. Para o fortalecimento da nação brasileira. As línguas indígenas precisam ser valorizadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser cuidadas. E é por isso que a gente canta. A gente resiste cantando na nossa língua. Vou mostrar aqui mais uma música de miotoria na língua tupi-cambéba. A gente resiste cantando na língua tupi-cambéba. A gente resiste cantando na língua tupi-cambéba. A gente resiste cantando na língua tupi-cambéba. E a pãe com meu ataliria Tanta ucaçupo er E a pãe com meu ataliria Jura ucaçupi aqui E a pãe com meu ataliria Musuracaria iua apigui Sãline, sãline, kitem-ma Sãline, sãline, kitem-ma Ai fi aram cu aramiria E a pãe com meu ataliria Ai fi aram cu aramiria Sãline, sãline, kitem-ma Ai fi aram cu aramiria Muki awatashira Ura uakipa Sãline, sãline, kitem-ma Sãline, sãline, kitem-ma Muki awatashira Iki atu kamutu ni awi Musutara Subiritam maui binani Sapucatar, amukitanawa Iki atana, sekué Iki kukura, iu manan Iki atana, sekué Iki kukura, iu manan Iki atana, sekué Iki atana, sekué Sãline, sãline, kitem-ma Sãline, sãline, kitem-ma Sãline, sãline, kitem-ma O Araçu Grande Caminho Esse Caminho da Volta Que a gente procura fazer sempre Ela tá no YouTube No meu canal Márcia Cambeba Acho que é uma das músicas Acho que é a única Que eu tenho ainda feito o clip Gravado em clip, tá lá Toda trabalhada da percussão Só percussiva Com as sonoridades Do Chucalhos Dos maracais Dos tambores Que são os elementos Que nos conectam Diretamente com esse Universo Transcendental Espiritual Essa ancestralidade Mas Quero mostrar um pouquinho Também da minha poética Eu tô aqui Com meus livros Um dos Um dos mais recentes Lançados É esse aqui Saberes da Floresta Que eu lancei Pela Flip Ano passado Depois tem O Lugar do Saber Ancestral É justamente O que eu vou falando Dessa relação com a natureza Da questão do rio Dessa relação Que os povos indígenas Têm muito forte Com o rio Com a natureza Com a própria mata Eu tenho aqui Eu tenho aqui o Aika Kiritama Esse foi meu primeiro livro Na verdade Essa aqui é a segunda edição Esse foi meu segundo livro Essa aqui é a segunda edição dele Esse é meu terceiro livro Que saiu agora Ano passado E esse ano Saiu com Missa Genó Narrativas poéticas Dos seres da floresta Sobre uma tinta Curupira Mapinguari Iara Mãe d'água A Caboquinho A menina que sacava a cabeça Então tem várias outras narrativas Que vocês vão encontrar aqui A capa desse livro Foi feita pelo meu filho Quando ele tinha oito anos de idade Uma das artes dele E os desenhos de dentro Todos são feitos por ele também A ilustração desse livro é dele E eu vou recitar um poema Que se chama Pintura Sagrada Pintura Sagrada A árvore me pintou Vermelho e preto Minha pele ficou Urucum Genipapo Eu sou esse tronco Que cresce sereno Em meio à cidade Meu ser É do mato Eu sou o retrato Do povo que um dia Nesse Brasil pisou A árvore me pintou Grafismo de alma De quem tem no peito A cor do respeito Que o branco manchou É do mato É do mato Índio Índio eu não sou Não me chame de índio Porque esse nome nunca me pertenceu Nem como apelido eu quero levar O erro que Colombo cometeu Por um erro de rota Colombo em meu solo desembarcou E com desejo de nas índias chegar Com nome de índio me apelidou Esse nome me traz muita dor Uma bala em meu peito transpassou Meu grito na mata ecoou Meu sangue na terra jorrou Chegou tarde, eu já estava aqui Caravela portou bem ali Eu vi o homem branco subir Na minha uca escondi Ele veio sem ter permissão Com a cruz e a espada na mão Nos seus olhos uma missão Dizimar em nome da civilização Índio Índio não sou Sucambé, bacocama, wapistana, baré, tariano, satere, banila, waiwai, mura, juruna, ticuna, caiapó, pataxó, tirió E resisto com garra e com muita fé Mas índio Índio não sou Vem, 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 mostra o teu cocão Vem, 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 faz a maraca tentar Vem do chão Afirmação Recarnação Deixa a floresta falar Vem, 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 mostra o teu cocão Vem, 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 faz a maraca tentar Vem do chão Afirmação Deixa a floresta falar Vem do chão Afirmação Recarnação Deixa a floresta falar O canto de união Aika kiritama Inu a Tama Verano Itana Detama Ruai Amanuta Tanakuturi Minna Minnua Oi, peraí, eu tô tentando voltar aqui. Desculpa que foi, tocou o telefone aqui. Agora, acho que voltei, né? Voltei? Desculpa, gente, desculpa, eu... Tocou o telefone e essas coisas pelo celular, é... Desconcentra a gente, desculpa. Vamos de novo? Ai, Kakiritama. Inua, Tama, Verani, Tana, Aritama. Vou traduzir. Eu moro na cidade. Esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral. Vem, homem branco, vamos dançar o nosso ritual. Nasci na Uca Sagrada. Na mata, por tempos vivi. Na terra dos povos indígenas, sou Aina, filha da mãe Araci. Minha casa era feita de palha. Simples na aldeia cresci. Na lembrança que eu trago agora, de um lugar que eu nunca esqueci. Meu canto era bem diferente e cantava na língua tupi. Hoje, meu canto guerreiro se une aos cambeba, aos tembé, aos turuí. Hoje, no mundo em que vivo, minha selva em pedra se tornou. Não tenho a calma de outrora e a rotina também já mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de índia não se transformou. Posso ser quem tu és, sem perder a essência que sou. Mantenho o meu ser indígena na minha identidade. Falo da importância do meu povo, mesmo vivendo na cidade. Vem, 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 mostro teu coca. Vem, 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 faz a maraca cantar. Vem do chão, afirmação, recarnação. Deixa a floresta falar. Vem do chão, afirmação, recarnação. Deixa a floresta falar. O canto de... Os povos indígenas, eles estão, como eu falei no poema, eles estão na aldeia e na cidade. Quando a gente vem para a cidade, a gente não perde a nossa relação com o território. A gente não perde a nossa relação com o povo e com a aldeia, porque tudo está dentro da nossa memória. Nós temos um território memorial, para além de um território físico e de um território ancestral, cultural. Então, tudo isso a gente carrega a língua, as nossas referências. O que eu estou usando aqui é um coca. Ele não é adereço. Ele não é fantasia. Ele é um elemento de afirmação, de identidade, de pertencimento de uma pessoa, de um ser humano para com o seu povo, para com a sua nação. Então, quando a gente usa um coca, é justamente para mostrar que nós temos essa relação com a aldeia. Que nós temos essa relação com o povo, que nós temos essa relação com a própria espiritualidade, porque compõe o nosso sagrado, compõe a nossa... Estou procurando aqui o poema. A nossa identidade. Então, eu escrevi um poema que está nesse livro aqui, na página 31. Por isso que eu estava procurando. Esse aqui, esse livro aqui. Está à venda pelo Instituto Uca Livraria Maracá, que tem página no Instagram, arroba Livraria Maracá. Eu também tenho página de Instagram, arroba Marcia Cambeba, com K de quilo, Instagram. Então, lá está venda esse livro aqui, que tem o poema Cocar, Identidade ou Fantasia. Eu queria recitar esse poema, ler esse poema, para que a gente possa entender o que eu estou dizendo. O cocar, para o indígena, não é adorno. Representa a nação que ele carrega. Cada povo tem sua representação, o que se vê na beleza da confecção. As pinas, que neles são usados, é coletado com todo cuidado. A lua faz a ave trocar de pena e o indígena colhe e armazena. Em um cesto tecido com palha, essa pena é muito bem guardada. Para adorno e flecha é usada, que embelezará a bela morena. Cocar não é fantasia, é elemento cultural. A pena representa a liberdade do ser, da identidade. Como pássaro que voa onde quer, o indígena também se vê igual. Na aldeia ou na cidade, afirma, sem perder seu ideal. Sejam elas pequenas ou grandes, têm em si significado de valor. Com suas pinas e grafismo, o indígena mostra que é mestre e doutor. Quando usado pelo povo, o cocar tem valor sem igual. Seu peso está na responsabilidade de levar o conhecimento ancestral. Se usado de qualquer maneira, sem conhecer o seu real valor, O cocar perde a magia, aí sim se torna adereço de fantasia. Não se usa uma pena por usar. O cocar conecta. O cocar concentra a energia. Por isso é sagrado e tem magia. Os mais velhos aprendem-se a respeitar e zelar. Salve a força do cocar. 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 O que fazer, cumpre na vida. Se perde, se mata, se faz o que quer. O que fazer, cumpre na vida. Se perde, se mata. Me faz o que é Do encontro entre o indígena e o branco Uma coisa não se pode esquecer Das lutas e grandes batalhas Para a terra e direito da cria A arma de fogo superou minha flecha Minha nudez se tornou escandalização Minha língua foi mantida no anonimato Mudaram minha vida Destruíram meu chão Antes, todos viviam unidos Hoje se vivem separados Antes se faziam a juri Hoje é cada um para o seu lado Antes, para celebrar uma graça Fazia um grande ritual Hoje, que pulso da minha aldeia Não consigo entender tanto mal Como estratégia de sobrevivência Decidimos em silêncio evitar Hoje nos vem a força de nosso direito reclamar Asegurando ao Stano Tiura A herança do conhecimento milenar O que fazer com um homem na vida Que fere Que fere Que mata Que faz com guerra Minha pena vermelha Nas cores das minhas plumas Minha identidade em cena A sutileza do meu caminhão Que mais tem que venha Minha alma Minha alma Anauê a cangatara significa salve o cocá de pinas vermelhas. Então, a gente tem aí a nossa identidade trabalhada nessas formas de representatividade, porque a identidade tem que estar primeiro dentro de nós para depois ser externada. E a forma que nós temos de externar a identidade é justamente os elementos que nós podemos apresentar. A música, a poesia, elas são hoje, para mim, a música, a poesia, a fotografia, porque eu também sou fotógrafa. Todos os meus livros, eles trazem fotografias, a capa, desde a capa, as fotos são feitas por mim. Dentro também, eu venho retratando aqui, apresento um ritual. Esse é o povo Assurini, aqui do Pará, mas nós temos outros povos, como essa aqui é uma criança cambeba. O rio, ele tem uma representatividade, ele tem uma importância imensa para nós, porque ele carrega toda uma referência da nossa cosmologia. Nós, cambeba, nascemos de uma gota d'água que caiu do rio, que veio do céu com a chuva, bateu numa samalmeira, se dividiu em duas partículas, caiu no igarapé, nasceu o homem e a mulher. A gente tem essa essa identidade com a água muito forte, muito marcante, e eu tenho uma relação com a água também muito profunda. Eu aprendi, eu cresci vendo o rio todo dia, levada pelo meu pai adotivo, para ver o rio e aprender com ele, com a sabedoria do rio, porque o rio também é um ser rio. O rio também é um espírito, o rio também é um sujeito. No despertar da aurora, na narrativa de criação, na gota que traz a vida de um povo, de uma nação, batendo nessa malmeira, caindo o peito ao mudão, para o colo do grande rio, que no sopro de criação, dá vida ao indígena guerreiro, e a mulher sua paixão. Assim, para o povo mágoa, essa malmeira tem a função, de mãe das grandes árvores de cura e proteção, e pelo indígena e cultuada, essa gigante, mãe amada, na dança nativa, dos povos irmãos. Eu estou dizendo, vem água, banha minha alma, Candela. E por aqui, eu agradeço o convite que a mim foi feito para estar nesse belo projeto, participando e mostrando um pouco dessa nossa cultura que compõe o território brasileiro. Os povos indígenas compõem o território brasileiro e, como todo brasileiro, tem direito à cidade, a viver na cidade e a ser entendido a sua territorialidade, o seu povo, a sua nação como tal, a ter respeito pela sua cultura. É isso que a gente pede, que a nossa cultura, a gente quer fazer essa ligação de mundo. A gente não é um mundo à parte, a gente quer fazer essa ponte. Então, é importante que a gente tenha esses espaços e agradeço muito o convite da Loiar quando ela faz esse convite para mim e para outras, talvez outras indígenas que possivelmente vão estar ou estiveram aqui. E a gente fica muito honrado porque nós somos povos irmãos. Nós somos humanos, seres humanos, todos irmãos, numa grande uca, que é a Terra, planeta Terra. É aqui que a gente vive. Essa é a nossa casa e a gente precisa cuidar. Cuide da sua árvore, cuide da sua planta, cuide de um animal, valorize, porque a natureza também é irmã. Gratidão. Que maravilha, irmã! Muita gratidão, viu? Muito bom estar também aqui na sua presença, ouvindo essas palavras, esse poema de força. então, muita gratidão também por ter aceitado esse convite. E a proposta é essa mesmo, que cada vez mais a gente vá se fortalecendo juntas, né? Nessa conexão. Tá bom? Muita gratidão. Muita gratidão, minha irmã. A gente vai se ver mais vezes, eu tenho certeza, essa pandemia vai passar. Eu vou aí te dar um abraço e um beijo e um cheiro de pertinho, porque eu amo... pretendo também ir no Pará, conhecer o Pará. Venha fazer essa troca cultural com a gente. Tá bom? Chegue junto nas nossas aldeias, que os parentes querem entender e aprender mais sobre trocar os toques, né? A gente tem uma forma de usar o tambor diferente do que, né? Dessa parte mais... E eles querem um pouco isso também, porque as músicas nossas também têm essa... Pede. O carimbó, por exemplo, pede uma batida a mais, né? Nosso carimbó aqui. Sente um pouco dessa levada do que é o curimbó. Estou com um aqui, aqui do meu ladinho. Tenho muito interesse em fazer essa troca, irmã. Vambora! Vamos chegar junto aqui e fazer essa troca. Você ensina um pouco de lá e vai um pouco daqui. Porque essa troca, ela é secular, né? Justamente. Povos negros e indígenas, né? E muitos... Fortaleceram, né? Para poder... Justamente. Atravessar aí essas questões todas. Tá bom? Então, muita gratidão. Até breve. Até breve, Loiá. Gratidão. Gratidão. Com você, Rui. Então, é isso, gente. Maravilha. Agradecemos muito a todos que ficaram até esse momento de agora, né? a todos que estão acompanhando aí toda a nossa programação desde o primeiro dia. Aqui a gente consegue observar, né? As carinhas de pessoas que estão aqui desde o primeiro dia do nosso encontro. Então, assim, tá sendo uma felicidade mesmo, né? É um prazer muito grande estar fazendo essa jornada, né? Que é coletiva, né? É comunitária. Então, muita gratidão a todos vocês, tá bom? O Circuito Tambureira Percussiva, ele passa pelo colo de várias mulheres, né? Tanto aqui a minha família, né? Como a minha mãe, as minhas tias que estão aqui presentes, participando das oficinas, participando aqui das lives. Também tenho primas também que estão acompanhando esse trabalho, né? Então, essas mulheres da Ceara Familiar e também as minhas amigas que estão trabalhando na parte técnica de produção aqui desse projeto. Então, na produção, na consultoria de projetos, eu tenho aqui Daiane Rosário, que é uma grande irmã, uma grande amiga. Já trabalhamos em outros projetos e agora estamos aqui juntas no Circuito Tambureira Percussiva. Tenho também Mariana Robledo, que é também uma grande irmã, grandiosíssima irmã, né? Do campo também espiritual. Então, assim, Mariana Robledo está aqui trabalhando conosco na produção e também nos processos criativos desse projeto. Eu tenho também minha prima também, que é a minha irmã, Heloísa Ferreira, que também está na parte aqui da coordenação pedagógica desse projeto. E tenho também na parte da comunicação, Juliana Almeida, na gerência de mídias sociais. E tenho também Josi Miranda na parte aí de... no setor de... A mente não está processando, mas Josi está conosco na comunicação e na imprensa, certo? Então, assim, gratidão a todos vocês mais uma vez por estar acompanhando esse projeto, por estar fortalecendo essa jornada, tá bom? e amanhã nós continuamos com a nossa programação. Teremos pela manhã a oficina de Corpo e Território e a Filosofia do Berimbau também, capoeirístico, né? Com Rebeca Taís e também com Kandai Calmon. E temos também à tarde uma oficina de Tambores Xamânicos com Nádia Cauã Tupinambá. E também à noite teremos uma live, assim, preciosíssima com as irmãs Girley Miranda, Bete Belli e Julieta Paredes. Tá bem, gente? Muita gratidão mais uma vez por vocês estarem conosco, né? Dando essa força. E amanhã continuamos com a nossa programação. Esse projeto, ele tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc. Via Lei Aldir Blanc direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Beleza? Então, assim, para fechar com chave de ouro eu vou pedir a Rui aí que jogue para a gente, Rui, a video performance magnífica intitulada Preconceito de Olinda Iauá Vanderlei. Boa noite a todos e até amanhã. Não existe preconceito contra os povos indígenas no Brasil. Os índios estão perdendo sua cultura. Os índios estão perdendo sua cultura. Eu tenho descendência indígena. Minha avó foi pega no lar. que não existe mais índio no Brasil. Mas que programa de índio? É muita terra para pouco índio. Os índios têm muitos privilégios. Os índios são preguiçosos e não gostam de trabalhar. Os índios atrapalham o desenvolvimento do país. Assinale sua cor. Parda. Parda. Você é parda. Não se importe com a minha história ou com a minha descendência Só consigo resistir nesse estado de emergência Eu falo mal o seu idioma Isso não fica natural Mas não cabe a você Decidir o que é normal Cada um com a sua vida Cada um com os seus problemas Cada um na própria luta Nessa merda de sistema Esse é o nosso desafio Vivemos choques culturais Mas na frente da tragédia Todos os olhos são iguais A diferença É o meu tesouro A diferença É o meu destino A diferença Tem tudo a ver A diferença Me aproxima de você O meu destino É o meu destino Agora É o meu destino É o meu destino A diferença É o meu destino É o meu destino Da minha morte com o meu rosto Ou com a minha religião O que é ser excluído Eu senti com a própria mão Eu faço parte de um povo De um planeta muito longe Onde o amor é como um rio E o respeito é a sua fonte A diferença é o meu tesouro A diferença é o meu destino A diferença tem tudo a ver A diferença Me aproxima de você A diferença é o meu destino A diferença é o meu destino Não se importe com a minha história Ou com a minha descendência Se eu consigo resistir Nesse estado de emergência Eu falo mal o seu idioma Isso não fica natural Mas não cabe a você Decidir o que é normal Lembre A diferença é o meu destino 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti